A mídia brasileira não divulga, não fala, não mostra e não comenta nada do que acontece nem aqui no Brasil. O povo vai para as ruas, a mídia diz que é meia dúzia de gatos pingados. Se a mídia brasileira já é leviana no trato e na divulgação das coisas que acontecem no Brasil, imagina então quando esse fato se refere a fatos e atos acontecidos em outro país. Mesmo que seja aqui no costado, na Argentina. Os argentinos têm ido de um modo sistemático para as ruas lutar, brigar, pelear, como eles gostam de dizer, em defesa da liberdade e da democracia. No último fim de semana, pela primeira vez no ano, os argentinos voltaram às ruas. A Argentina enfrenta um governo de esquerda que está venezuelizando o país de modo urgente, rápido, cruel, pérfido e destruindo tudo aquilo que nós entendemos e aprendemos que era a Argentina com a sua exuberância, a Argentina com todo o seu poderio do agro e todo o encanto da sua cultura. O peronismo kirchnerista está destruindo a Argentina. Mas muito mais do que destruindo a Argentina, o governo comandado por la ladrona de la nación, que transformou Alberto Fernandes no presidente fantoche, exatamente a mesma coisa que o mulusco quis fazer aqui com Haddad, a mesmíssima coisa. Lá o povo tem ido para as ruas, o povo não está aceitando, o povo está com esse governo de ladrões entalado na garganta. E as cenas de selvageria do exército, do exército, reprimindo o povo, são cenas aterradoras. Os vídeos foram enviados por pessoas lá da Argentina e servem para mostrar algo que globo, que fantástico, não faz de jeito nenhum. Observem as cenas e tirem suas próprias conclusões. E as cenas de selvageria do exército, não faz de jeito nenhum. Senta equivocados. O povo tem moms que tem tantas as famosas que n buttada na garganta da Grila Blake É, é, é... É, é, é... Etapa da Dann 소리, actions por colect examination! Estão reprimindo, a policia está reprimindo. A policia Alberto está reprimindo. A polícia de Cristina Fernandes de Kirchner está reprimindo. A polícia de Cristina Fernandes de Kirchner está reprimindo. Miren como nos están echando de la plaza, nos están corriendo a la plaza. Nos hacen avanzar para afuera de la plaza. Es increíble. Así hacen avanzar, están echando a la gente de la plaza. Nos están echando de la plaza. Acá viene más refuerzo, miren, miren. Una exageración de un gobierno solo, un gobierno dictador. Más policía que manifestantes hay. Más policías que manifestantes hay. Más policías que manifestantes hay. Están sacando a la gente que estaba sentada en el... La policía está re loca, mal. La gente estaba sentada en el monumento. Y avanzan estos también. Es todo un quilombo. Somos menos de 200. Estamos cantando. Mirá todos los que son. Están todos locos. Dios santo. ¿Qué pasa? País de mierda. Esto sos vos, Alberto. Sos un dictador, hijo de puta. Llevala en cana a esa hija de puta. De mierda que tenés como vicepresidente. ¿Cómo nos van a pegar a nosotros? Que somos ciudadanos que queremos y defendemos la república. Hijos de puta. ¡Eh, eh, eh! ¡Cance! ¿Por qué no te va? ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? No, acá es puro, no se va. ¿Para allá? No se va, no se va. ¿Por qué? No se va, no se va. No hizo nada, oficial. No hizo nada. No hizo nada. ¡Sontalo! 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 ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? ¡Sontalo! 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 ¡Vino, Peina! ¡Sontalo! 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 Tudo muito assustador, né? Pois é. E acredite, isso ainda vai piorar até que eles voltem a ter liberdade. Porque o verdadeiro objetivo do Alberto Fernandes é prorrogar o mandato é prorrogar o mandato dele e da Cristina por no mínimo mais dois anos. Acredite, assim é a esquerda. Quando ela chega ao poder pelo voto para tirar esta cambada do poder é muito difícil. e aqui no Brasil tem gente brincando querendo colocar estes vermes de volta. Se você acha que vale a pena dar apoio ao canal, apoie. Os mecanismos estão no descritivo do vídeo. Mas é muito importante para nós que você compartilhe o nosso material em suas redes sociais, que você comente, que você dê o joinha, que você se inscreva se ainda não é inscrito e que você apoie todas as mídias conservadoras. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Não é impossível. Tudo costumo não é inscrito não é inscrito unser pain O manipulado começamos ao ponto do filtro No Amém As As